Olá, tudo bem? O Câmara Fortaleza Notícias desta quinta-feira, 16 de novembro, está no ar e com uma notícia bem interessante. O fornecimento de leite para organizações sociais que garantem segurança alimentar para milhares de pessoas é ampliado em Fortaleza. A novidade foi divulgada neste evento no Paço Municipal. A Prefeitura recebeu da iniciativa privada 15 novos equipamentos de refrigeração. Com isso, se tornou possível aumentar a capacidade de armazenamento e de distribuição de leite para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional em Fortaleza. Essa entrega desse leite, ele é feito em parceria, claro, não só em equipamentos da Prefeitura, mas instituições socio-assistenciais privadas, para trabalhar justamente pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade e já são acompanhadas por essa instituição. Então, você casa uma política de segurança alimentar com a atenção própria que a assistência social tem que dar aos públicos mais vulneráveis. Agora, a produção de leite em Fortaleza passa de 11 para mais de 18 mil litros por semana. Com a melhoria, o programa deve contemplar mais de 60 mil pessoas na capital cearense. O programa de aquisição de alimentos, modalidade e incentivo à produção e ao consumo de leite, repassa o alimento a instituições públicas e da sociedade civil cadastradas na rede socio-assistencial. A ampliação do serviço vai permitir que 28 novas organizações sejam beneficiadas, totalizando 105 entidades contempladas. Com esse apoio e com esse aumento, a gente vai poder fazer com que essas crianças, adolescentes, essas famílias, elas possam se desenvolver plenamente. A gente sabe que quando uma pessoa tem carência alimentar, ela tem muita dificuldade do ponto de vista do seu desenvolvimento, ela tem muita dificuldade do ponto de vista do seu equilíbrio emocional. O vereador Luciano Girão, do Progressistas, participou do evento de anúncio da ampliação do PPA Leite e destacou a importância do programa. É muito importante todo o programa que a gente possa implantar ou possa ampliar, como é o caso que está sendo hoje aqui, de programas que venham a ajudar a população, que venham a chegar na ponta. Nós temos equipamentos, vários CRAs, que estão ali dando assistência direto àquela população, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou treinamento sobre a lei orçamentária anual da capital, nada menos do que o orçamento, arrecadação e investimento na cidade de Fortaleza para 2024, no valor de mais de 13 bilhões de reais. O treinamento no auditório da Casa Legislativa foi oferecido pela CEPOG, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza. O momento teve o intuito de explicar todo o trâmite envolvendo a inserção de emendas parlamentares à lei orçamentária anual. A gente tem uma parceria com a Prodeira Ativa de treinar os assessores para que eles possam auxiliar os vereadores dentro do lançamento das emendas dentro do sistema da gente, para que fique mais fácil a parte de propor, de analisar e depois de realmente inserir dentro da APLOA que está aqui para análise. Em outubro deste ano, a Câmara Municipal de Fortaleza recebeu o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2024. A peça traz uma previsão de 13 bilhões de reais, 22% a mais que a do ano anterior. O montante vai custear a máquina pública e garantir investimentos no ano que vem. As áreas da saúde e educação são tratadas como prioritárias. Tiago atua como chefe de gabinete na Câmara Municipal de Fortaleza e foi um dos participantes do treinamento. Os vereadores, como representantes dos diversos segmentos da sociedade, eles podem alterar o orçamento para atender as regiões da cidade, os segmentos, os grupos sociais que eles representam. E por isso estamos fazendo esse treinamento aqui para que a gente possa apresentar essas emendas para serem aprovadas. E a EMC divulgou o balanço da Lei Seca no mês de outubro. Atenção, condutores. A Lei Seca já tem 15 anos, mas ainda tem motorista que insiste em beber e dirigir. No mês de outubro, 61 condutores foram autuados pela EMC por dirigirem sobre efeito de bebidas alcoólicas. O maior número de autuações do ano até o momento na Operação Lei Seca. No período, 3.509 testes de etilômetro foram realizados. Esse número geralmente é atribuído à intensificação da fiscalização. Essa fiscalização já ocorre ao longo de todo o ano de 2023, onde já foram realizadas até o mês de setembro 70 mil abordagens a condutores. 28.600 testes de alcoolemia foram realizados durante essas abordagens, sendo que destes, 285 condutores recusaram a fazer o teste no etilômetro e oito condutores fizeram o teste e o resultado foi positivo para a ingestão de álcool. Com a aproximação das festas e confraternizações de fim de ano, a EMC está reforçando a fiscalização em toda a cidade. As blitzes acontecem manhã, tarde e noite e principalmente durante os finais de semana. Se o motorista se recusar a fazer o teste de alcoolemia, serão aplicadas as mesmas sanções para o motorista que faz o teste e dar positivo para o álcool. Se ele se recusar ao teste, tem duas possibilidades. Se ele não tiver notórios sinais de embriaguez, é feito somente a infração de trânsito prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração gravíssima que resulta em uma multa de aproximadamente R$ 2.934. Além disso, o veículo fica retido e a CNH do condutor é recolhida. Se ele tiver, apesar da recusa, se ele tiver notórios sinais de embriaguez, aí o procedimento, além da infração administrativa, ele será conduzido para a delegacia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as fiscalizações promovidas pelos órgãos de trânsito podem reduzir em até 18% o número de mortes no trânsito. De acordo com dados da MC, entre 2008 e 2022, o quantitativo de mortes em Fortaleza caiu 54%. Gil Demar fez o teste e acha superimportante as ações de fiscalização. Se tivesse isso todo dia, a gente não tinha tanto acidente, né? O senhor fez o teste do bafômetro, tranquilo, sem preocupação? Sem preocupação nenhuma. Não ingira bebida alcoólica, porque tem preocupação, entendeu? A gente vai para um rápido intervalo. O Câmara Fortaleza Notícias volta já já. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. A Câmara Municipal de Fortaleza homenageou os ambulantes da capital. Foi em sessão solene proposta pelo vereador Juscelino Pinheiro. A sessão solene que ocorreu no plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza homenageou os vendedores ambulantes da capital. Seu Guilherme foi um dos agraciados e relembra tanta luta conquistada no centro de Fortaleza ao longo dos anos. Vai vencer muitas batalhas boas, mas também a dificuldade tem muitas também. Mas hoje nós estamos mais acreditados, está sendo mais respeitado, né? Peras as autoridades, nós temos o nome de ambulante, né? Muito graças a Deus a sua escalação respeita mais nós agora. Foram escolhidos mais de 40 ambulantes, com destaque na capital cearense. O vereador Juscelino Pinheiro destacou a importância desta categoria para a nossa economia. É uma categoria importante para a nossa cidade, para a nossa economia, que muitas vezes são invisíveis, as pessoas não veem o valor que tem. Muitas vezes o cara sai de casa, não deixa a casa sem nada, espera vender comércio para poder trazer as coisas para casa, o rendimento para sustentar a família. O requerimento desta solenidade foi do então vereador Michel Lins. Segundo o parlamentar licenciado, esse tipo de homenagem reconhece não só o trabalho ao longo desses anos, mas o resultado que cada ambulante conquistou na capital cearense. Essa é uma atividade que gera uma grande renda em Fortaleza. Inclusive é responsável pelo aumento na geração de emprego. O Parque Raquel de Queiroz, por exemplo, ao qual eu fui secretário, e nós autorizamos, tem mais de 200 famílias diretamente ganhando dinheiro. Na verdade, se você for contar famílias, são mais de 300, porque cada negócio tem quatro, tem negócio que tem cinco pessoas ali, exatamente desse comércio informal. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou palestra de conscientização sobre diabetes, foi mais uma ação importante de saúde aqui na casa. A palestra foi ministrada pela médica endocrinologista Erika Matos. A palestra sobre prevenção e tratamento do diabetes aconteceu no auditório Ademar Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza. A médica endocrinologista Erika Matos deu dicas de prevenção, de tratamento e envolveu o público, formado por servidores e servidoras, sobre mitos e verdades sobre a doença. Fazer exame de sangue periodicamente, principalmente se você tem alguns fatores de risco, como casos na família, obesidade, sedentarismo, pressão alta, se você já teve uma alteraçãozinha de pré-diabetes. Então, sempre que você vê algumas alterações que aumentem o risco, até a idade acima de 40 anos, fica fazendo periodicamente, que é a melhor forma de você detectar precocemente. O Dia Mundial do Diabetes foi criado em 1991, numa parceria entre a Federação Internacional de Diabetes e a Organização Mundial da Saúde, para falar sobre prevenção e a importância do tratamento correto da doença. No Brasil, segundo a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas, são quase 17 milhões de adultos convivendo com diabetes. Daí, a importância de conscientizar sobre a enfermidade. Até porque o acesso à saúde, o direito à saúde, ele é também um direito humano. Então, eu achei essa palestra muito importante, eu espero que a experiência continue, espero que esteja sendo replicada, no sentido de garantir universalmente a todos e todas o acesso à saúde e ao diagnóstico precoce. A palestra faz parte das ações de saúde da Câmara Municipal de Fortaleza aos servidores da casa. Nós estamos aqui tentando fazer essa campanha para que as pessoas, mais tarde, não estejam com um problema muito sério de diabetes. Principalmente aqui dentro da Câmara Municipal de Fortaleza, nós estamos tentando ajudar os funcionários, os servidores do serviço prestado, os vereadores, inclusive. E a gente luta muito por essa, a gente entra muito na campanha dessas doenças, a diabetes, a próstata, o exame de próstata, a prevenção da mulher. Tudo isso vale a pena vocês terem acompanhados pelo médico. Um projeto cultural, bem interessante, com acesso gratuito a aparelhos culturais, tem realizado o sonho de muita gente. É o acesso, visita, guiada ao nosso Teatro José de Alencar. Clara teve um dia de aventura. Ela faz parte do grupo de 103 alunos da Escola Professor Denizar Macedo de Alcântara, no bairro Quintino Cunha, que veio desvendar os mistérios do Teatro José de Alencar, no centro de Fortaleza. Eu nunca tinha vindo aqui, né? Então, foi experiência boa participar de tudo isso que está acontecendo, conhecer os personagens melhor, né? Sair daqui sabendo que o José de Alencar ensina uma coisa boa para nós. E para mim é muito divertido. O passeio faz parte do projeto de arte e educação Visita Espetacular Teatro José de Alencar, que chegou à 20ª edição. Com programação dinâmica, envolvendo diversas atividades culturais gratuitas, a nova temporada da ação apresenta às crianças o mundo lúdico desta casa de espetáculos. Nossa proposta, durante esses 20 anos, é propiciar a escola pública, aquela criança que tem menos oportunidade de participar de um projeto, né? Então, a gente, dentro dessa ideia que nós criamos, a gente possibilita até o ônibus, lanche, a gente manda o ônibus, dois ônibus lotados com crianças, como vocês viram aí, mais de 100 crianças, e a gente vai percorrendo junto com atores por todos os espaços do teatro. O passeio pelo teatro é conduzido pelos personagens Beto, Bia, Bento e Bulu. As crianças são recepcionadas no Pátio Nobre, depois sobem até o Foyer. Em seguida, passam pelos outros espaços o Teatro José de Alencar, inclusive o palco principal. Neste ano, o projeto espera receber mais de 1.300 alunos, além de professores do ensino fundamental dos municípios de Fortaleza e de Calcaia. Esse projeto, ele é de incentivo à cultura, é uma parceria com a Secretaria da Cultura, o projeto, ele é apoiado pelas Cegais, que possibilita que a gente traga gratuitamente essas escolas. Então, a gente, nessa edição desse ano, são 12 sessões ao todo, e essas escolas, elas foram selecionadas para participar desta edição. Claro que a gente não consegue, não conseguiríamos atingir todas as escolas. Então, a cada nova edição, a gente faz o convite a essas escolas, né, participantes. Nessa tarde tão bonita, estamos aqui... É muito profissional, é? É muito profissional. Para fazer uma visita muito especial. O Câmara Fortaleza Notícias termina agora. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto